Milhões de brasileiros pagam as contas em dia, estão com um nome limpo, mas enfrentam dificuldades para conseguir financiamento. A Elane Bast conta por quê. Comprar carro à vista é para poucos, e não é o caso da Clarisney. A família precisava trocar o antigo, procurou financiar um usado e foi em várias agências de carros. Ele só falava assim, escolhe baixo, escolhe baixo, escolhe baixo. Eu não sabia o que era, eu falei, será que meu nome está sujo, né? Daí, quando eu fui na última... Discreto, Luan Santana rompe o silêncio, desabafa o intestão para o grande amor e revela o maior. O cantor se declarou para a companheira no dia do aniversário dela. Luan Santana publicou um longo texto nas redes sociais, nesta terça-feira, dia 23. Apaixonado, o artista fez uma homenagem à noiva, Isabela Cunha, que está completando mais um ano de vida. É muito difícil às vezes falar sobre mim, mas falar de você é fácil. Acho que é assim quando a gente ama. E eu amo sua alma, seus humores e até as fraquezas, que todo mundo tem, começou dizendo. Ninguém tem uma boca tão gostosa e tão macia de beijar, ninguém tem o corpo mais lindo, ninguém tem o cabelo mais cheiroso. Mil razões para ficar, mil razões para não querer ir, mil razões para não querer largar. Viciante, apaixonante, contagiante, acrescentou. Luan Santana é muito discreto sobre a vida pessoal. Mas, dessa vez, ele fez questão se declarar a companheira, com quem está junto desde julho de 2021. No ano passado, o casal assumiu o noivado. Você é tudo isso para mim, para os nossos amigos, para sua família e só o que a gente quer é que você seja feliz. Vou ir para onde seu coração mandar e me deixe estar sempre por perto. Pedi a Deus um amor e ele me deu o maior do universo. Te amo, feliz aniversário. Saiba mais sobre Luan Santana. O sertanejo é considerado uma das principais figuras do mercado artístico atual. Dono de vários sucessos que ocupam as grandes paradas, ele cobra um caixinha em torno de 400 mil reais por cada apresentação.